Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar O que essa vida tem pra me dar E a falta do barco seguros fez querer ter mágico necessário Salários baixos, sonho de milionário No desejo virou meu adversário Castelos imaginários Personagens e cenários Navegar sem naufraga por esses mares Executivo o sorriso da comissária Viver pouco como um rei ou muito como um zé E assim ainda não sei responder Raio, pouco com o alegre, eu sei do nafete Ele nunca vão me prender Ah, nunca vão me submeter Nunca vão me deter Éramos assim e agora somos o fogo E não há nada que eu não possa fazer Tem coisa que só acredito vendo Coisa que nem acredito que tô vendo Ver e ficar quieto A rua tem dois mandamentos Pois ficam de olho nos rendimentos Já é tarde pra seu arrependimento Pra abrir sua mente não sou um cirurgião Mas sei qual procedimento Quando criança eu sonhava em crescer E ter tudo o melhor dessa vida Hoje eu sou homem crescido E a criança em mim ainda é viva A vida é um filme de ação De terror ou de tragédia Eu só não posso ter um fim de comédia E vice-versa Vitorioso e não vice-equivisa Tram, vão! Elas vestem capas, salvam bateras, detrem balas Medalhas de prata não valem nada Batalhas são quadros de um passado enalteirado E o que resta sempre são quadros Os copos gelados, trazem corpos gelados A dona dizem que a morte é o preço da honra Eu não sei, homens seguem leis E mesmo assim morrem por causa das leis Viu um homem de muitos quilos Morrendo por poucas gramas Viu um homem desconhecido Morrendo atrás de fama Um homem morrer de amor Pela mulher que não o ama De um quadro grave eu faço um quadro de arte Irmã da vida somos a voz da cidade Que nos divide em facções, drogas e armas Broncas e áreas Temos um jeito de nascer Mais de mil pra morrer E quem tá preparado para o covasir Robocop é o herói só na TV Então nem sempre a arte imita a vida Sobre o que ninguém vai falar Só nós podemos falar Começar uma nova e terminar uma antiga briga E a situação não muda Vocês sabem o que planta e o que colha e na muda Na gorjeta miúda Um de confiança se torna um Judas E o mal assombra E o barco afunda na pequena fenda Feita com a sonda do medo depois da infância São caros brinquedos, errei quando o pediço ajuda Se não pode com eles, junte-se a eles Faça parte deles, infiltre-se neles E quando tu tiver lá dentro, mate todos eles Tentamos conversar, tentamos resolver Eles fingem não escutar Mas agora eles vão ver Fizemos o inferno subir Fizemos o céu descer 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 Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar O que essa vida tem pra me dar Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar